Fala pessoal, fala pessoal, estou aqui em mais um vídeo e hoje estou aqui no Mine... quer dizer, PKXD para nova atualização e mais esperada, né? Vamos entrar aqui, ó, já vamos entrar em... não está o volume, está muito baixo Agora aqui, vamos lá menininha Finalmente o dia chegou, vai confirmar as novidades Pets chegaram, mas... mais pets chegaram no Mundo de PKXD É mesmo, mas podem ser comuns, incomuns ou raros Finalmente, nós estamos a conseguir no pet shop Agora existem pet pot ou pet super Como o pet pot super, você tem mais chances de... Um pet incomum ou raro Opa Os pets agora ganham... Sejam quando jogam games com você Vai lá e jogue minigames para evoluir seu pet Como sempre melhorias Correção de bugs e aí O que você achou ótimo Faça uma avaliação para nos ajudar a continuar melhorando Pronto Pronto Agora vamos lá Não vou pegar o ataque E o frio para, né Fazer um suspense Ah, o que é? Peraí aqui, ó Será que tem? Ah não Mas tudo bem Qual é o tanto? Tem aqui Tem... Uau! O que é isso? O que é isso também? Agora tem com coca Mais pets Nível 3 Comum Brincalhão Espécie porco Trocar o nome? Não Bom, vamos lá Estou animado para ver... É isso mesmo Vamos lá no Play... Play... Playground Olhe Tudo colorido Estou animado Vou até dançar aqui E gente Eu tenho uma grande novidade Antes de eu entrar aqui Agora eu cheguei no Tik Tok Isso mesmo galerinha Eu tenho agora um Tik Tok E um Instagram Então me sigam lá É... Rafael Vou mudar o nome já Aí vai ser mais fácil É isso, apertar Olha o galerão Olha Que bonito Olha, eu solto o galerão e saio voando Deu pegar mais um Do que... Ah! Olha a sua carinha Fofis Bom, agora vamos entrar Um, dois, três e... Já Ai, se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos O... 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 Cominção Que é em breve Hum... Não era tão caro assim, né? Então... Eu ganho dinheiro Então... Eu ganho dinheiro Que eu fiquei Um, dois, três e... Um... 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 Hum, bom te conhecer também, hein Que roupa legal Tem como dizer que tá gravando? Não, né Será que tem mais farro? Tem gatinho, porquinho Cadê seu pé? Que roupa legal Oh my god Ok, vamos seguir ele mais, gente Isso tudo é tão incrível O que é aquilo? Ah não, aqui, ó, moço Ô, Poppy Vem aqui, Poppy Você foi pro lugar errado Hum, gatinho Eu vou adicionar também Se eu clico nas pessoas, aparece isso Vamos pegar balões Pronto, a carinha da Fox Ai, também ganhou um botão E ele é assim, ó Cadê? Cadê? Ah, é aqui, ó Mas ele já foi embora, meu Deus Deixa eu ir na minha casa Até que tiraria uma print Se eu tirar uma print O vídeo acaba Vamos ver a propaganda Cadê a propaganda? Então, pessoal Lá no... Lá como disse aquela menininha Então, aquela menininha, ela disse Que se a gente passar junto com o nosso pet Aqui no Crazy Run Ele pode subir de nível O meu tá no nível 3 Depois ele vai ficar adulto Agora ele é uma criança Crionça É minha criança A da antiga, né? Ou já deixa o like E se inscreva no canal E se vocês mandarem pro eu dizer salve Aí nos comentários Eu vou... E se vocês... Quer dizer, coloquei errado É... E se vocês fazerem um emoji de... Vem aqui, Fof Vem aqui, Fof Se eu fazerem um emoji de... De um animal que você mais gosta Eu vou te dar um coraçãozinho E mandar salve Bom, deixa eu ir aqui Pular E a Fof está no meu colo Corre! Olha o tempo O tempo tem tempo E o tempo do tempo O tempo é tempo Corre! 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 Opa! Corre! Isso, acertei Uhul! Aqui, ó Pula Tão vida louca Opa! Não tão vida louca Como eu imaginei Olha o tempo Vai ganhar um... Vamos ver o que eu... Será que mudou? Ah, agora é meu pé Olha! Que bonito que aparece coletar os 200 Aqui, ó Colocar os 200 Pronto! Pronto, agora ele subiu de nível E... Então... Esse foi mais um vídeo Né? Esse foi mais um vídeo Fiquei com Deus Que Deus abençoe Tchau!